E aí pessoal, beleza? Bebe Rick doidão, nada pra mais um vídeo Eu estou aqui na minha casa junto com o meu cachorro Pingo Uou! Isso aí galera, se liga O Pingo vai falar bastante aí no chat pra vocês, ó, vai escrever oi e tudo mais Pra se comunicar com vocês, porque hoje a gente vai gravar um vídeo Jogando Minecraft com itens apenas com a letra P de Pingo, mano É um vídeo em sua homenagem, então quero ver a galera, todo mundo aí, ó Escrevendo o Pingo aí nos comentários, vamos ver quantos comentários escrito Pingo vai ter Vamos ver, quantos você acha que vai ter, Pingo? Comentários escrito Pingo nesse vídeo aqui, cara É a letra mais linda de todas, sete comentários, eu acho que vai ter 700 comentários, mano Eu vou melhorar seu número aí, ó E se liga, pintinho de pelúcia, porta-joias, prato, presente Mano, pente-escova, ó, piano Pernil assado, pote de mel, placa, pingente de gelo, ponte Porco assado, pia de cozinha, pequena pilha de moedas Olha quantos itens que tem Tudo isso, ó, com letra P Tudo, galera, ó, vou mostrando, ó Vai olhando, vai olhando Se liga em quantos itens, todas as poções são com a letra P Tem pedregulho, painel de vidro, pistão, papoula, picareta, papel, paper Paper é papel em inglês e mesmo assim é com P, ó Portal gun, peitoral de ferro, também peitoral de diamante PC, que é computador, ó Pink cooler, que é um cooler rosa pra você botar um monte de coisa e ir pra praia farofar Eu gosto, Pingo, né Pingo gosta de ir pra praia farofar Gosta, né, mano, eu gosto Pega no cooler, bota um monte de refrigerante Um monte de salgadinho e é isso, lanche Ó, então vamos pegar os itens Desse baú daqui, eu vou pegar um pote desse de mel, velho Vou pegar um pote de mel, vou pegar um porta-joias também E vou pegar um presente e vou dar pra você também, velho Vamos pegar aqui, ó Mais coisas Vou pegar uma pá de diamante, um peitoral de ferro e a picareta de diamante Você também pode pegar, é pra você o presente, ó Um monte de presente, ó Aqui pra você, demorou? Você gostou dos presentes? Boa! E ó, se liga aí, ó Vou pegar um peitoral de diamante que é mais poderoso pra nós O de ferro é bom também Mas, né, você tá ligado Diamante é brabo Pérola do Ender é muito bom, cara A gente vai precisar bastante disso Porta também, caso a gente queira fazer alguma casa e tal Olha que da hora pela do fim Vou pegar também poção de regeneração Escolhe duas poções daqui, tá? E vou pegar, deixa eu ver qual que eu vou pegar Essa é de um minuto e meio Um minuto e meio Vou pegar também uma poção de força Vamos pegar uma poção de força que dá três de golpe Por oito minutos essa aqui, ó Boa! Aí a gente vai ficar bem forte, pingão Se a gente pegar essas poções Vou pegar pilar Púrpura Deixa eu ver qual o outro Pilar púrpura Prismarinho pra fazer o chão Nossa, eu vou fazer uma casa também Pilar de quartzo E pedregulho E painel de vidro Peguei várias coisas Meu Deus, até portão Peguei Papoula Meu Deus Vai ter até floricultura aqui nesse vídeo aqui Portal gun Deixa eu ver o que mais Olha, um piano E o negócio do piano Também tem um bolo muito gostoso E uma espada Que não vai ter que ter, né? Vai ter que ter Eu vou pegar duas Uma de pirata também Pra me proteger bastante Um desse aqui, ó Plunger Que é um negócio pra desentupir privada Se o Pingo fizesse Toronço na privada Eu ia ter que desentupir todo dia, viu? Porque, meu amigo Ele é o brabo da privada Do Toronço Boa, ó Vou pegar aqui uns banquinhos também Pra gente poder se divertir É isso, mano Poste de bagulho de água, ó Pra você tomar Os animais tomarem Muita água Chega aí Pingão Que o negócio vai ficar doido A gente já pegou muito item Eu não quero nem saber mais de outros itens Se a gente precisar A gente volta Vamos se aventurar agora No game mod zero Dificuldade 2 Tem alguma comida com a letra P? Que eu nem percebi isso daí Tem um pão A gente não pegou pão, velho Não é possível Pão Muito bom Game mod zero Vamos subindo aqui Que a gente tem que jogar o Minecraft No dificuldade 2, né? Já tá no dificuldade 2 Tá difícil agora E a gente tem que se virar, Pingo Eu tô lá na frente Se você passar pela academia Tem uma ilha Eu cheguei lá na ilha Lá na frente da ilha Porque eu quero ir bem longe Eu quero ir bem longe mesmo, mano Muito longe mesmo Qualquer coisa Você pode dar TP em mim aqui Pingo Hashtag Pingo Rick Marim Vai dar bom Ó Vamos atravessar pra cá Pra esse lado de cá E a gente vai ter que construir Alguma coisa nessa ilha Eu acho que seria uma boa Aproveitar que a gente tá com bastante item Já tá daqui a pouco Nascendo um monstro Eu acho que seria uma boa A gente pode estar depois De noite Pra gente, né? Ter que lidar com essa situação aí Vai ser legal Eu tenho uma pá Então eu vou conseguir tirar Toda essa areia Que tá atrapalhando a gente E fazer um chão Bem maravilhoso aqui, ó A gente tem que pegar Os monstros de noite Isso aí mesmo A gente vai colocar Os monstros de noite Pra batalhar com a gente Em breve Com esses itens aqui Do Aletrapé Mas antes A gente tem que mostrar Que a gente é muito profissional Que só vamos construir Uma casa com a Aletrapé E ainda no Sobrevivência A gente pegou os itens Antes no Criativo É óbvio, né? Mesmo Mas A dificuldade vai ser Escolher os itens E ter que usar Só os da Aletrapé Que vai ficar bonito Eu acho Eu acredito Que o chão Pode ser desse Prismarinho Que é um bloco marinho Mesmo aqui do Minecraft Já que a gente tá Bem pertinho da água Eu acho que vai ser Uma boa, Pingo Eu acredito que vai ser Uma boa escolha A gente colocar O bloco Prismarinho Esse daqui É o primo Do Leão Marinho Eu acho Prismarinho Ó E você faz o seguinte Coloca então Eu não sei se ficou bom Desse jeito que você fez Mas eu vou te ajudar A deixar melhor Ó Calma aí Tem que ter um bloco Assim ó Na beirada Tá ligado Ó Pra poder Ficar no design Designzudo Isso Aí o centro Pode ser assim Belezura Um em cima Um embaixo Pode ser Vai ficar bom Pingo Era pra você pegar Um pack Ó Pode pegar um pack Viu Desse bloco Você pode usar Você tá permitido De usar O pack Inteiro do bloco Pode colocar Pingo Bastante bloco Da hora aí Deixa eu ver Se vai ficar bom Esse negócio Que eu tô fazendo Talvez eu tenha que colocar Todos dos mesmos ângulos Assim ó Senão vai ficar meio feio Tem que deixar também No meio Uma porta E quero também Fazer uma janela Janeluda Em algum lugar Eu só não sei Em que lugar Que vai ser Provavelmente aqui Fica um bom lugar E a gente pega O painel de vidro Que pode ser O painel de vidro roxo Deixa eu falar Pra galera Explicar Tem alguns itens Aqui ó Que nem painel de vidro Eu peguei ele Mas tem várias cores Aí a gente vai pegar Uma cor Que fique bem bonita Com isso que a gente Tá construindo Né mesmo A magenta Também fica bom Que é tipo Um rosa Meio roxo Mas o roxão Ficou brabo Gostei Caraca Nem tô achando Nem tô acreditando Na verdade Que a gente tá construindo Uma casa Só com os blocos De P E o bagulho Ficou como? Bom Ficou bom E Pingo Pra você me ajudar Você pode copiar os blocos Beleza mano Não tem problema não Eu acho que na verdade Seria até bom A gente pegar um baú E colocar aqui fora Pra eu colocar Alguns itens Tá ligado Porque pingão A gente daqui a pouco Vai ter que enfrentar Alguns monstros Provavelmente Tenho certeza disso Vai ter que enfrentar Não tem como mano E as poções Vou deixar aqui Só alguns itens Que eu vou tirar A porta A porta também Beleza Game mod Zero Agora Que a gente vai ter que usar Muito bloco Cara Muito bloco Agora é o trabalho Dos pedreiros Dos minecraft Isso daí Pilar púrpura Bem brabão E ó Pingo Deixa eu te falar Coloca uns itens já De móveis aí Dentro dessa casa Pra nós Por favor Que enquanto isso Eu vou fazendo Todas as paredes Paredudas aqui Inclusive Eu vou fazer uma janela Bem da hora mesmo Nas beiradas Ela vai ocupar Todo o espaço Essa janela aqui Eu quero uma janela Gigantesca Só que eu acho Que eu guardei Sem querer O painel de vidro Aqui dentro Ah não Onde que eu coloquei o painel Joguei aonde Tô cego Meu Deus do céu O painel sumiu Não sei o que eu fiz com o painel Mas já peguei aqui Não tem problema A gente resolve Na hora Pegou Pingo Então pode pegar pra você já Já aproveita Pode usar Vou ter que comer um pão Um pão brabo Ó É o seguinte O que que tá acontecendo Pingo Do nada Dificultou o vídeo Ficou meio difícil Os monstros vão começar a vir Você tá ligado Que é doideira nesse canal Né Cuidado Cuidado Deixa bonitinho Viu ó Os blocos Deixa bonitinho os blocos Que é isso Agora é doideira mano Agora vai ser brabo mesmo Ninguém vai Ter dó de nós Nem piedade não Desses bichos aí Que vão nascer Eles vão querer o que Derrotar nós No mesmo segundo Você sabe Você sabe como eles são Esses monstros do Minecraft Eles não tão nem aí mesmo Não tão nem aí de verdade Verdadeira Calma Que eu vou fazer um teto Bem legal aqui Precisamos de uma porta Pingo Eu acho que a porta tá aqui No baú aqui atrás Seria bom a gente deixar um buraco Por enquanto Pra usar E botar essa porta logo Deixa eu ver Isso Boa Colocou uma porta Caraca Mas acho que essa porta aqui Fica melhor Pra não A do Minecraft Ah deixa essa aí mesmo Ficou bom Tem alguma coisa que possa iluminar Que pedra luminosa né A gente não pegou Esqueci a pedra luminosa A pedra luminosa Pegou a pedra luminosa Caraca O bicho é brabo hein O bicho é brabo mesmo Eu acho que a gente pode colocar A pedra luminosa no teto Até tudo E o teto até tudo Talvez Se a gente fizer um teto até tudo Só de pedra luminosa Caraca Gostei Acho Acho Não tenho certeza Eu vou ver agora Vamos ver Calma Acho que a gente pode fazer mesmo Vai ficar bem da hora mesmo Vê de fora Pingo Vê de fora Se ficou da hora Tipo Se aparece O teto lá de fora Em cima do morro Agora não vai faltar iluminação Nessa casa De jeito maneira Eu acho impossível Tá faltando iluminação aqui Não tem como não Fica bom Deixa eu ver Deixa eu ver se fica bom Vamos ver Vamos ver Calma Ô louco Ficou bom mano Eu gostei Top Você consegue completar aqui Com esse bloco O último bloco Ali é de quartzo Aqui também Tá meio tortinho Deixa eu arrumar Tem que ficar bonito Você fez uma árvore de quartzo Um lampião ali Sei lá o que você fez Ficou bom Gostei demais Top Um monte de batata Nossa Que da hora Da hora mesmo Da hora de verdade Tá Agora pingão A gente tem um baú Aqui atrás Beleza A gente tem um baú Aqui atrás Você já viu o baú A gente pode pegar uns itens Sabe o que você pode fazer Sai voando lá na casa Correndo Com inventário vazio E aí você pode pegar Alguns itens E trazer pra cá O que você acha Pega alguns itens A mais lá Alguns itens a mais E aí a gente vai colocar Uns monstros A gente vai ter que se proteger Tem monstros com É Com P Eu não lembro Juro pra você Que eu não lembro Tô tentando lembrar Mas a gente lembra Já já Vai dar bom Aqui não vai dar pra plantar De jeito nenhum Mas a gente planta aqui atrás Boa A gente vai plantar aqui atrás Vai ter um jardim Atrás da casa Da letra P Com só Flores da letra P Caraca Que doideira Um monte de papoula Aqui ó Papoula Pra doideira Vocês gostam de papoula Galera Comenta aí ó Essa aqui é a papoula Que parece uma rosa A rosa é bonita Eu gosto da rosa A rosa é top demais Deixa eu ver Só não é legal Os espinhos dela Os espinhos da rosa Machuca demais Cê é doido Boa Colocamos bastante papoula Bastante Flor aqui Pro nosso jardim Dessa casa da hora De jardim é da hora Eu gosto Bonito Deixa eu colocar agora Processador de alimentos Lá dentro Que a gente vai ter que se alimentar Bastante E até agora Não nasceu bicho Eu não tô acreditando A gente tá se dando Mano Muito bem nesse vídeo Tá se dando muito bem mesmo Eu vou equipar Essa calça E essa armadura A calça tá bugadaça Velho Tá muito bugada Júlio Tá bugada demais Vou colocar uns blocos Aqui nessa beira Também pra ser Tipo uma mesa Vou colocar um negócio De joias aqui Também nessa beirada Daqui Tem que ter um bolo Que vai tá em cima da mesa Tem que ter o pote de mel Também Caramba Eu tô gostando disso E aqui fora Vai ficar o nosso cooler Beleza E também ali dentro Vai ter que ter o que mano Um negócio bem maravilhoso Que se chama Piano Piano Não pode faltar um piano Aqui ó Esse é o brabo É o brabo do piano Só que tá meio Apertada aqui a situação A gente pode resolver isso Colocando um bloco pra frente Será? Não conseguimos resolver Eu acho que dá pra sentar aqui sim Dá de boa Deu espaço Já temos aí o piano Ou coloca nessa parede daqui Pingão Que vai dar mais bom ainda O piano aqui hein Deixa eu ver Colocar o piano aqui Isso E aí você tira o PC daqui E vamos botar aqui Que vai ficar melhor ó O computador a gente deixa nessa beirada Deixa eu ver Que beirada pode ser A gente tira essa daqui ó E a gente deixa o computador aqui No cantinho É só o computador Não tem monitor Não vai dar É o canto da tranqueira Esse aqui ó Vai ser Vai ser o canto da tranqueira Pingão E aqui fora também vai ter um negócio Pra você beber água Tá? Na frente da casa Vai ser top Nossa você vai beber água Igual um cavalo agora Véi Você tá preparado Pra ser tanto de água Meu Deus do céu Vai tomar muita água Cara Você tá doido É vai mobiliando Com as coisas Que você encontrou Com P As espadas As espadas tem que ficar lá dentro Porque E as espadas Acho que não é com a letra P Se eu não me engano É Papers World Não é possível Guarda lá dentro as espadas Pra nós Esses negócios Que eu vou fazer um bug Do milênio aqui fora Pra quem fica Até o fim do vídeo Assistindo um vídeo De Minecraft Que a gente mete o louco E a gente ainda Coloca só itens com a letra P Esse é o vídeo doido Que vocês vão ver Brotar um negócio Do além aqui agora Olha isso que vai aparecer aqui Pingo Ninguém vai entender Vou até atravessar aqui a rua No Game Mode 1 Rua de água Essa daqui Vou atravessar a nossa rua aqui Belezura Coloquei aqui no chão E vai Vamos ver o que vai acontecer Meu Deus do céu Eu tô em choque Eita Pega mano Que é isso Que é isso Que que é isso Que que é isso Tá subindo O bicho tá saindo da jaula Juro o monstro Tá saindo da jaula demais Tem alguma coisa Gerador de ítio Ver que bicho pode ser com P Pra gente colocar um bicho com P Aqui que vai ser da hora Véio Vamos botar zumbi mesmo Pingão E a gente vai ter que lutar Contra os zumbis Que nem doido E eu tô achando muito da hora Sim né Você quer Você quer a luta né Agora é o seguinte ó Tá rolando aqui Uma Um lugar que é tipo Como posso falar pra você Pingão É como se fosse um Um laboratório De De minérios ó Coisas nucleares Saca De átomos Coisas químicas Físicas Coisas muito doidas E aqui ó Se você ver É tipo químico Sabe Bagulho de Doideira mesmo E aí eu vou colocar um monte de zumbi Pra gente proteger esse lugar Demorou? A gente vai ter que proteger Vai ó Já tem uns zumbis lá dentro Que invadiram ó Uns monstros Você tá vendo A gente vai ter que livrar Esse lugar ó Que teve um lugar Que explodiu Tá ligado? Deu ruim E aqui dentro Tá cheio de bicho Tá cheio de monstros Pingão E a gente vai ter que salvar Todo esse lugar nuclear Com itens Com a letra P Demorou? Vamos ver Vamos ver Se a gente vai ser bom mesmo Nesse negócio Invadiram aqui ó O reator nuclear Invadiram Deu ruim Pingão A gente vai ter que dar Mano De tudo Pra gente conseguir Se livrar disso aqui ó As portas Foram todas destruídas Pelos monstros E tudo mais Cola aí mano Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente fica aqui fora Com o spawn point Dei o spawn point Você tá preparado pra luta? A luta do final cara Eu tô com meus itens Meio podre aqui Mas vai que vai Espada de pirata E também portal gun E pão 3, 2, 1 E vai Pingão Sem dó mano Vão 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 derrotar A gente tem que proteger É agora Pingão Por esse lado Por esse lado Por esse lado Que vai dar bom Pingão Dá TP em mim Que vai dar bom mano Dá TP em mim Que dá bom Dá TP em mim Que vai dar tudo certo Vamos destruir Todos esses monstros Dessa fábrica Muito doida Só com itens Aleta P Boa Já vou derrotar Mais esses Boa Agora eu tô apelando Agora eu não vou morrer mais não Não vou deixar não Beleza Os monstros Tão tentando me derrotar De todas as maneiras Vou tentar fazer aqui Um esquema Pra fazer um portal E ficar derrotando eles Com tudo velho Boa Um portal ali Quando eles chegarem aqui Eu entro no portal de novo Vocês não vão derrotar Bebê Rick doidão E o Pingo não O Pingo sumiu Deve estar perdido Dentro da fábrica Tô aqui fora da fábrica Pingo Vou derrotar todos Cara Vou derrotar cada um deles Nenhum deles vai sobreviver A nossa defesa A gente tem que defender A fábrica Toma Cuidado Te batizem Sem querer Belezura Vamos que vamos Barra aqui Resolve Bora Chega com nós Chega com nós Sem poção Mas é só Eu também tô sem poção Eu nem usei a poção A gente poderia usar né Boa Vou usar então a poção A poção de força E a poção de regeneração Vou apelar hein Poção Usei Me ajuda aqui Que o bicho tá me batendo muito Beleza Ai agora Vai 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 pra luta Vai pra luta Vai pra luta Cadê minha espada Jesus tem poder Agora a gente vai ter que derrotar Todos esses zumbis Antes que eles derrotem a gente Nossa Mano Eu fico com medo do zumbi Dentro de uma fábrica Com reator químico Pode ser que eles Mexam em coisas Que não deveriam E exploda Todo o nosso mapa do Minecraft Que tá minha casa Isso não vai ser bom Calma Um reator desse nuclear Pode explodir uma cidade inteirinha Se acontecer Um Ai Um perigo desse E eu acabei Te batendo sem querer Véi Foi mal Boa Vamos entrando aqui na porta Ó o creeper Não 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 deixa Não deixa Meu Deus Acho que derrotamos ele No exato segundo Que ele Explodisse Não sei o que aconteceu Boa Deutou todos Faltam esses né Vamos liberar a fábrica Véi Vamos liberar a fábrica Beleza Agora a gente tem que pegar Os nossos itens A letra P E tampar a entrada Pra nenhum bicho Mais entrar Entendeu Vamos Vamos que vai dar certo Vamos que vai dar certo Por cima eles não vão conseguir mais Aqui ó Vou tampar Vou tampar mano Beleza É isso Pega Deixa eu ver Porta Tem porta aqui ó Boa Protegemos aqui ó É esse foi o vídeo Que doideira Botou até uma cama na frente Galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Muito doido Jogando Minecraft Com itens da letra P Os itens estavam bem fracos Só tinha um peitoral Tinha uma espada Mais ou menos Aqui também Que ajudou O pingão tinha os itens doidos também Então tamo junto galera Até a próxima Falou valeu E fomos Tchau